E aí clã Sheldão aqui, hoje estamos indo com a gameplay de Nine Souls, Metroidvania, sensacional para PC e só por enquanto. Hoje a gente pretende fazer o primeiro final, vamos lá? Muito bem! No último vídeo a gente adquiriu uma habilidade para explodir alguns inimigos em particular e hoje a gente vai para cá. Tian Dao Research Center Essa área era impossível de ser feita anteriormente, e tem muito por que explorar. Estamos pulando todos os diálogos, tudo bem, vou pegar um teleporte, para o lugar mais próximo de lá, que é... Ding Long Canal. Vamos para a esquerda, enquanto a gente vai... Vou lembrar a vocês que a nossa gameplay não está lendo os diálogos, é mais focada... No que é necessário, assim... No mínimo necessário para conseguir concluir o jogo... E também é o... Como derrotar aí alguns inimigos, né? Chefes. Já temos aqui... Alguns indícios de contaminação. Ah, eu estou usando os botões errados! Bom... Eu estava jogando outra coisa... Então meio que me confundi... Pronto, resolvido. Confundi os comandos todos. O objetivo dessa área aqui é você derrubar esse trem aqui, tá vendo? E para isso... E para isso... Usa... O upgrade do amuleto... O amuleto, não... O papelzinho, né? O papelzinho... Para derrotar as plantas... É um pouco enjoado subir, tá? Mas é possível... Mas é possível... Aqui, ó... É o lugar correto... A gente faz assim, ó... Os dois juntos estão dando um trabalhinho que... Um trabalhinho... Um trabalhinho... Um pouco maior... Imaginei... Pronto... Resolvido o problema... Pronto... Tá vendo? Aí você consegue extinguir... Esses inimigos... Nossa... Tomamos, hein? Olha onde o bicho foi... Sem vergonha... É... É assim mesmo... É desacerto para todo lado... Agora... Recuperamos o nosso trem... Vou evitar aqui... Um... Combate muito intenso... Olha lá... Usamos os amuletos para limpar... E ao invés de ficar nos combatendo... E fazendo... Coisas muito incríveis... Vamos fazer só o seguinte... Ó... Perfeito... Acho propício aqui... Tomar um suco... Ai 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 ai... Tivemos uns itens recicláveis... Esses itens tem um grande valor... Tá... Tivemos uns itens recicláveis... De ignorar para o completo... Aquele inimigo ali... Que é pesadíssimo... Abrimos a... O atalho... Olha que legal... Tem um puta peixe ali no fundo... Eu errei o timing... Vou pegar fogo... Cara... Eu esqueci desse detalhe... Pronto... Aqui... Todas essas gossas... Só podem ser desativadas... Só podem ser desativadas... Derrotando aquelas plantas... Aí... O Kua Fu... Nos interrompeu... Para contar algumas coisas... Podemos usar essas skills... Apesar de a gente... Já ter tudo o que eu queria... Não quero mais nada... Além do que... Já temos... Aqui... É um corta-cambinho... Que a gente não quer... Abriu... E agora... Vamos... Para o... Agora que a gente obteve... Aqui... Que legal... Não lembro... Como é que... Como é que desabilita... Aquela planta ali... Ah... Pronto... Feito... Só não ter medo... Irmão... Chega aí... Vai que agradável... É... Muito legal mesmo... Né? Aqui... Um quebra o outro... Perfeito... Feito... Com isso... Ligamos todos os elevadores... Nesse pedaço... Vamos atrás do objetivo... Componente... Sabe o que eu vou fazer? Salvar né? Tá sem heal... Nenhum... Não dá para brincar... Com essas coisas... Não dá para brincar... Com essas coisas... Não dá para brincar... Eu vou... Ah... Não é obrigatório... Vamos dar a volta... Estou atrás daquele ali, viu? Pronto, só resta agora o de cima, esse elevador vai para cima, vai, perfeito, putz, sai do outro lado, você viu o que está guardando ali, gente, né? Vamos dar acerto completo. Pronto. Agora vamos abrir o último, a parte necessária. Eu não pretendo desativar nenhum deles. Prontinho. Aqui tem outro daquele inimigo. Ah, quase. Infelizmente temos que passar por aquilo ali, tá? Aquele pesadelo. Mas não é tão difícil quanto parece. Pronto, era isso que eu precisava. Pronto. Um, dois, três. Pronto. Agora esse aqui explode e leva tudo com ele. Pronto. Não foi tão traumático quanto parecia, não é? Acabando aí pessoal, tá acabando. Pronto. 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 Não tem mais como fazer nada no jogo. Ta que concluí ele. Qual que é a parte boa? Qual que é a parte boa? Assim que você zera o jogo, você volta nesse último ponto Então você consegue fazer, se você teve pendência, você consegue resolver depois Achei interessante O que você tem que fazer? Isso aqui meio que mostra a nossa origem Realmente somos gatinhos Tô farmando aqui os talismãs Piramiba Isso Aí mostra o que ajudou a fazer algumas evoluções Foi a mestre Gi Ah não Segurança hein Se lerem os logs Vamos ver que tem muita coisa legal Bom já ativamos, vamos continuar Olha que triste Carregar porque nunca se sabe Beleza A partir daqui A partir daqui não, a partir daquele corredor que a gente desceu A última parte que descemos não tem como voltar mais Agora a gente vai conhecer um pouquinho Da história da vilã Na verdade Não vamos Isso aqui tá igual a nossa gameplay A parte que a gente vê a história Não tem nada pra ser visto Aí ó Aqui que você está se escondendo não foi fácil achá-la Eu realmente não esperava vê-lo novamente Tenho certeza que não entrou minha soulscape só pra me dizer olá Não tive tempo de dar tchau pra minha velha mentora Que discípulo sentimental você é Faz 509 anos desde que partiu Naquela época se eu fosse capaz de convencê-lo Eu não teria terminado assim Desafio ela pra uma batalha só que Ele está preso no soulscape dela Então ela tem controle absoluto sobre o que vai acontecer Tá vendo? Tomou desacerto Ela meio que planejou Essa situação só pra roubar os Os selos dos souls que você obtive Tá nitidamente contrariadinho Uma irmãzinha dele aparece aí pra resgatar ele É assim O que ele quer é sair do planeta E pesquisar um jeito de resolver os problemas Que os nove souls causaram Se eles ficarem no planeta deles É fim A irmã dele opta por Não fazer nada Tem todo um diálogo Bem longo Bem longo mesmo Agora eu acredito que a irmã dele é É tão É tão Foda Um ano igual a ele O gato Olha aí os souls Apareceram aí nesse A parte Eu não entendo muito bem Se ele tá Tá louco Ou isso está acontecendo mesmo Tchau 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 Amém. Eu vou deixar essa parte no vídeo porque eu achei bastante legal isso aí. Muito bem, conseguimos se livrar. O Xeng Xeng está ligando aí porque a base nossa foi a invadida. Voltar. Só que não tem mais elevador, está tudo destruído, tudo modificado. É só evitar essa contrariação porque agora temos uma parte cruel demais. De volta ao desacerto. Com calma, derrotar os inimigos. Agora vamos cuidar aqui dos imortais, né? Acho que vale a pena tomar um suco. Resolvi do problema aí. Principal. Tem que deixar o verdinho sempre... Nossa. Não é agradável. Fechar o... Legal. Dois. Não bastasse um, dois. Com calma. Com calma. Esses inimigos verdes, além de eles explodirem os... Seus parceirinhos, eles também explodem tudo. É... É difícil deixar acumulado na tela... Muita coisa, sabe? Mas ficou uns aqui no fundo só de olho. Olha... Primeira vez que eu vi essas janelas... Eu achava que tinha que... Salvar. Olha só. Que legal. É o que a gente precisava. Ignorar por completo e... Só subir. Que maravilha. Puts, que bobagem. Meio enjoado, viu? Vamos lá, filha. A música aí é empolgante. Olha os gatinhos, olha. Ah, não. Não sei como que a gente vai fazer aqui, viu? A coisa que a gente não poderia ser covarde, né? Ah, errei. Ah, não. Não vai dar, hein. e agora se a gente tivesse uma flechinha sequer Olha isso, isso é muito difícil gastar tudo Nossa, ainda tem isso Ué, não era obrigatório ir por ali? Nossa, o que foi que eu fiz? Bom, de volta onde a gente tomou o desacerto e do lado direito, né? Estúpidos Desce Uff, finalmente Pronto, pronto Temos toda a volta, dá uma olhada no mapa Vocês vão ver que está tudo completinho Não tem grandes segredos aqui, tá? Ah não, velho Isso deve resolver Pronto Ah, louco Eu não vi, eu não vi Um Não, 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 não Aí não Pronto, era isso que eu precisava Vou empurrar ele um pouquinho para cá Perfeito Quase, hein? Quase que a gente tomou um desacerto Bom, agora temos que voltar para o pavilhão, mas não tem mais teleporte Vocês podem ver que apesar de a gente ter tocado ali, eu não usei, né? Não tem mais, não tem como Tem que achar um outro caminho Tá vendo? Até a pegada mudou Aqui eu vou tentar Evitar o combate, tá? Senão não tem fim Ué Aqui, nossa Eu acho que dá para fazer um Um negócio aqui, vamos tentar Tentar abrir isso aqui na larra Mais um Beleza Beleza Era isso que eu queria Agora a gente empurra ele para cá Não sei se vai dar certo, tá? Deu certo Legal, hein? Legal, hein? Aqui é aquela entrada Buraco? Nossa, quase, hein? Quase, quase Tem que fazer tudo de novo Deixar o HPX, né? Aqui é todo caso Beleza Tem que pular de esquerda Isso E dar uma baita volta agora para chegar lá na base Paz 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 Tirando tudo isso como um perda Tá? Tô bem Temos que subir Olha só, a contaminação pegou tudo Vocês acham que vai ser facinho? Vai, vai ser facinho Achei que ia ter tipo Uma área com inimigos, né? Já estamos no pavilhão O pavilhão nosso foi tudo destruído Salvar? Salvar? Que que vocês acham? Melhor, né? Já pensou? Tomando um desacerto aqui Coitado do Vendedor Tudo destruído O que tá nos parado? Nosso computador não parece muito bem C... 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 Ah? Beleza Nosso computador se sacrificou para ajudar o Xanxuan e o Borlin Vamos para o combate final Que é o osso, hein? Tudo que está aí, depois a gente faz Falar com o Borlin Meio que obrigatório, ele vai dar para a gente uma arma Guafo O 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 esse computador aqui nesse terminal é possível encontrar tudo que aconteceu no passado o conselho dos sóis através disso dá pra entender mais ou menos qual é que é o problema entre nós e os outros pra descansar e agora? eu desacerto o chefe é muito difícil hum? 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 Tá aí ela colocando o plano dela em andamento Ela caçou da gente Desde o alvorecer da nossa raça Os solarianos eram apenas bestas Estúpidas diante dos caprichos do destino Perseguindo incessantemente Nossos próprios abos Você deveria comemorar Pois estamos prestes a sair desse ciclo E entrar no reino do imortal E você acha que isso vai nos libertar? Eu não vou deixar você ter o que quer Um extremamente cruel da sua parte Eu esperava que ao prendê-lo em seus sonhos Eu pudesse evitar essa confrontação Nenhum mentor pode suportar Acabar com a vida de qualquer um de seus alunos Não me faça fazer isso duas vezes E agora que vem o desacerto Eigong Muito bem Eigong é o seguinte É isso O negócio com ela é decorar O set de ataques Jamais deixar ela pegar a gente com a amuleta E quando ela fazer essa bolinha É um momento oportuno para alterá-la E aí E aí E aí E aí E aí Tem que ter paciência, viu? Não adianta tentar correr. Também não tem um padrão assim, muito certinho. E agora, agora complica. Ela vai ter esse ataque aqui, é bom usar flecha e não deixar ela concluir. Toma! Não, toma! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Usei esse ataque. É bastante difícil porque a gente tem um número limitado de flechas. E se ela quiser spamar, não tem o que fazer. Tchau, tchau. Oportunidade de ouro. Erramos feio. Tchau, tchau. 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 Pronto Perfeito Muito bem Não podemos esquecer que não é possível Ir para cima dela Conseguimos Como é um final ruim Acaba por aí Final ruim É um final, mas incompleto Como sua mentora Devo admitir que você melhorou muito Não teve hesitação em seus movimentos Sua determinação estava a todo vapor Olha só, inventei um negócio E você deveria ser a minha maior conquista Eu sou por isso Estou lutando para pará-la Espero que esteja certo O inimigo real nunca desaparece Eu deixo para você O destino de todos os solarianos E morreu Agora a gente tem os 10 sóis Podemos fazer o que a gente queria fazer Desde o começo Que é Abrir um buraco de minhoca Para performar um salto Ele manda a nave Com sobreviventes Para um outro planeta Habitável Ué Tem mais? Tchau 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 Quem é esse cara? Tá Aparentemente ele assumiu tudo Agora eu não sei por que esse é o final ruim Parece bom Tá tudo certo Manteve a estrutura Que os solarianos Derrotados montaram Melhor ele segurou Ou pode ser que eu não tenha entendido nada Claro Também pode ser isso O importante é que a gente mostrou Para vocês Como chegar aí na último chefe E como derrotá-la O final é um detalhe É um detalhe a parte Tá aí concluída a gameplay Pelo menos o final Final mais fácil Pois eu pretendo fazer mais vídeos Mostrando como obter o final melhor E alguns achievements Vocês gostaram da nossa gameplay? Foi longa hein? Nove episódios Mas eu acho que foi até onze Deixa o seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania e Agumerações Night Souls É um indie Metroidvania indie Oh, da hora essa música no final Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E respondendo se possível E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Ah, não tem nada Após crédito